Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, nosso canal se destina a economia doméstica, cuidado com lá e cuidados pessoais. Então, pessoal, hoje, né, como economia doméstica e cuidado com lá, pessoal, nós vamos estar aprendendo, né, a estar lavando roupa de uma forma bem econômica para as roupas ficarem bem clarinhas, né, pessoal? E, além de tudo, nós vamos estar preparando, né, a nossa multiplicação de sabão em pó. Como que eu faço a minha multiplicação de sabão em pó, pessoal? Eu vou estar passando para vocês, pessoal, passo a passo de combo, né, eu faço a minha multiplicação de sabão em pó para poder estar economizando. É a forma, né, que eu lavo a roupa, pessoal, de uma forma bem rápida. Tem muitas mulheres na hora de casa, né, que sofrem para poder estar lavando roupa. Aqui, pessoal, eu já passei pano, né, com aquele aparelho lá de passar pano. Já passei o paninho e já está tudo pronto, né? Então, agora, pessoal, vamos para o passo a passo de combo estar lavando esse mundo de roupa, pessoal. Olha a quantidade de roupa. É muita roupa, pessoal, muita roupa. Não tem roupa nenhuma aqui separada, por cor, nada disso, certo? Aqui, pessoal, nós vamos estar ensinando também, né, vocês de estar economizando água e como vocês estarem clareando a roupa, tá? A forma que eu clareio a roupa passo a passo. Pessoal, número um que eu faço. Eu bato primeiro, né, a roupa branca com um pouquinho de água no tanquinho, porque a roda do meu tanquinho é no fundo. E o meu sabão em pó, pessoal, como é que eu faço? Deixa eu mostrar para vocês. Pessoal, eu utilizo, né, 400 gramas de sabão em pó por 400 gramas, né, de sal de cozinha. Eu estou ensinando essa multiplicação, pessoal, que vocês vão transformar 400 em 800. Porque o sal de cozinha custa 2 reais, né? E 400 gramas de sabão em pó custa 5, né? Então, vocês compreendem aí, né, 400 gramas de sal, pessoal, de cozinha. Na verdade, chega a 80 centavos, viu? Desculpa aí o cálculo, viu o erro do cálculo. Aí, pessoal, eu misturo ali, né, o sabão em pó com o sal de cozinha e já preparo, deixo preparado para lavar minha roupa. Pessoal, vamos ver se dá ou não dá espuma. Aqui está a água limpinha, vocês viram ali, né? Aí, essa água não está com sabão, não, pessoal. Coloquei sabão agora. Sabão multiplicado ainda com o sal de cozinha. Não estraga a roupa, não desbota a roupa preta, a roupa de cor. Não relaxa a roupa nem nada, não. E olha a quantidade de espuma que dá. Aí, pessoal, depois que eu multiplico, aí, de acordo com a minha caixa de sabão em pó vai esvaziando, olha como é que eu faço. Eu já deixo, né, a minha caixinha de sabão em pó preenchida. Aqui, pessoal, ó, agora, é somente, né, está preenchendo, né, a caixinha, né, de sabão em pó. Pessoal, se vocês fizerem isso aqui, os demais da casa nem percebem que foi multiplicado nem nada. Agora, pra falar a verdade, pessoal, eu não multiplico 400 por 400 de sal, não. Eu multiplico 400 por 1. Entendeu? 400 de sabão em pó por 1 de quilo de sal. E, pessoal, lavo minha roupa o mês inteiro, tranquilo, tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Aqui, pessoal, já prontinha a minha multiplicação, a mais fácil do mundo. Não tem outra multiplicação mais fácil que essa. Agora, partiu, né, está lavando roupa, pessoal, ensinando vocês como eu lavo minha roupa bem rápido. Número 1, pessoal, eu bato as branquinhas, com enxágue, né, das brancas, eu coloco no tanquinho. Aí, daí adiante, pessoal, eu vou preenchendo. Não preocupa com a bagunça, não, pessoal, que o importante da dona de casa, né, é dar conta daquela roupa toda lavada. Que é o mais importante para os demais da família. Aqui, pessoal, ó, é a roupa de mão, né, que eu já comecei, né, aí está enxaguando. Mas só que o que você faz, né, como a roupa é de mão, você começa a enxaguar aquela que solta tinta e vai observando a quantidade de espuma que tem na água, pessoal. Vai enxaguar até tirar totalmente a espuma. Ó, tem um pouco de espuma ainda, que você está vendo. E essa roupa solta tinta. Aí, aquelas pecinhas que soltam tinta, pessoal, de mão, roupa de mão, você junta tudo, né, e já dá um tapinho ali, ó. Aqui, pessoal, já soltei a água, certo? Aí, agora, com o tanque, né, pessoal, tampado, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Pena que não deu para gravar direito, pessoal, que eu estou gravando sozinha, desculpa aí. Você vai fazer esse processo aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Como se fosse um tanquinho também, mas só que vai ser na mão. Ali, pessoal, está para enxaguar também, já está para o enxágue. Mas está de molho. E, pessoal, somente vocês estarem rodando a roupa, certo? Viu que juntou uma água ali? Você solta, abre, né? Tira a tampinha, e deixa aquela água suja, está escorrendo. Pronto, pessoal. Agora, você liga a torneira novamente. Olha aqui, pessoal, como é que é rápido e fácil vocês estarem lavando roupa muito bem lavada e rápido na mão. Agora, pessoal, é somente, né, olha aqui, ó. Depois de alguns minutos, você deixa ali, né, pessoal, vazando, né, toda a água suja. Aqui, pessoal, já tirei a tampinha dessa água aqui, porque eu não tenho necessidade, né, de reaproveitar essa água aqui, não. Porque essa água aqui já é a primeira água do enxágue. A primeira água do enxágue, geralmente, pessoal, vocês vão lá e jogam no tanquinho. A não ser que a água está bem limpinha e com bastante sabão, né, pessoal? Aí, ó, tá sem a tampinha? Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Com o tanque aberto, você vai estar, né, com a torneira aberta também e você vai estar rodando a roupa ali. Agora aqui, pessoal, é tampar, certo? E pôr amaciante. Pra meu amaciante não acabar quando já está acabando, pessoal, olha uma dica, como que eu faço? Completo primeiro com a água. Não muito aqui, viu, pessoal? Vou colocar aqui só o suficiente que eu vou tirar para continuar na mesma quantidade que estava antes. Como eu não fiz, né, pessoal, a nossa receita de amaciante multiplicado, é dessa forma aqui que eu faço quando eu não multipliquei, né, com o sabonete. costumo eu, pessoal, a passar duas de mão de amaciante para a roupa ficar bem cheirosinha. E a roupa fica, viu? Ah, pessoal, pra mim não esquecer, nem até no final, gostou, curte, compartilhe e se inscreva em nosso canal se caso gostar de canal de economia e de dona de casa. aqui, pessoal, olha pra vocês estarem vendo. Eu já fui, né, dando aquele tapa ali, enxaguando, colocando no varal para secar. Ah, pessoal, eu ensinei no canal, né, como vocês estarem fazendo, né, é... verde caseiro, detergente multiplicado e água sanitária multiplicado, pessoal. A minha água sanitária, eu faço um litro de água sanitária por dois de água. Ou então, um litro de água sanitária por três de água para poder estar lavando o banheiro. Aí, como que eu faço para separar, pessoal? Eu, na verdade, eu faço ele todo multiplicado e deixo ele pronto, certo? aí, na hora que eu vou fazer a minha limpeza de casa ali, né, de acordo com o que for precisando, eu vou colocando um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Aqui, pessoal, eu tô querendo mostrar para vocês como vocês, né, reutilizar a água de uma roupa para poder estar usando a... para poder enxaguar a outra. Aqui, ó, aquela água que tá no tanque preto é a água da roupa branca, da roupa mais clara. Né, a água limpa ainda. Eu reservei ela. E esse tanque amarelo aqui, pessoal, também é a água da roupa mais clara. Então, quer dizer o quê? Essas duas águas já tirou o excesso, né, da sujeira da... do tanquinho. Pessoal, eu posso pôr essa água aí no tanquinho ou, então, simplesmente soltar ela ou limpar o chão ou passar pão no chão. Mas eu vou reutilizar, pessoal, no tanquinho porque tem bastante sabão. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, que o sabão multiplicado de 400 gramas de sabão em pó com 400 gramas de sal dá para lavar roupa e dá muita espuma. Olha aqui, pessoal. E olha que é água de enxágue. Ah, pessoal, custar não tenta nada, né? Vai que dá certo. Vai que vocês gostam do sabão em pó multiplicado. Imagina o tanto de economia que vocês vão fazer. Agora, se você não precisa de multiplicar, glória a Deus, né? Glória a Deus. Bom demais da conta. Tem que ficar feliz por isso. Nós temos que ficar felizes por isso. Porque não é todo mundo que tem que precisar multiplicar, não. Porque a maioria dos que não precisam multiplicar, pessoal, que são bem financeiramente, geram emprego para a gente, né? Para os nossos maridos, para o nosso filho, né? Então, tudo é bom demais da conta. Ali, pessoal, eu reaproveito as águas, né? Para poder estar enchendo o tanquinho. Quer dizer o quê? A minha água do tanquinho não fica muito suja. Eu estou sempre trocando ela. E ainda fico tranquilo, pessoal, que minha conta de água vem bem baixa. Bem baixa não, né, pessoal? Porque, querendo ou não, né? Quando somente a dona de casa faz economia, a gente sabe que a parte da gente vem com bastante economia, né? Mas os demais não costumam aderir, não. Mas só da gente fazer a nossa parte já está bom demais da conta. Aqui, pessoal, eu sempre agido porque eu coloquei água, né? Vocês viram, né? E para poder ele fica bem grossinho, né? E de acordo que eu for agitando, né? Ele ter a mesma qualidade. Aí toda hora eu vou lá e dou uma agitada nele. Pronto, acabou. Ali, pessoal, vocês repararam que a primeira água que eu vou estar utilizando direto da torneira é essa do tanque amarelo. Pessoal, eu não tenho máquina de lavar, não me faz falta nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Lavo no tanquinho na mão, tranquilo, tranquilo. Hoje eu estou lavando à noite porque eu estava na casa da minha mãe. Então, durante o dia, fui lá, dormi na casa da minha mãe para dar uma força lá e não deu tempo para poder estar lavando roupa durante o dia. Cheguei já anoitecendo. O que eu fiz? Nada de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Porque os filhos da gente não esperam, né, pessoal? A roupa suja ficar limpa, né? Sozinha. Aí, pessoal, a água ali, vocês viram o tanto de espuma que tem ainda, pessoal? Olha ali a quantidade de espuma que tem. E olha que é sabão em pó multiplicado. Mas essa aqui amarela, pessoal, já dá para poder estar colocando no varal porque foi uma, duas, né? Uma, duas e agora três água. E a água está limpinha, limpinha. Só com a água de reuso ainda. aqui, pessoal, vocês viram, né? Agora, colocar sabão em pó, né? No tanquinho. Aí, em vez de utilizar da caixa de sabão em pó e ter que encher de novo, aí eu utilizo do vidro. Ah, pessoal, economia, economia, né? Trabalhando a meu favor. Vou reutilizar a água novamente. Quem economiza prospera. Aí, pessoal, tá vendo? Aí, ó, roupa lavadinha, clarinha, clarinha, tá? E com bastante economia e consciência tranquila. Agora, somente, né, pessoal, como toda dona de casa bem cuidadosa, a área de serviço, você limpa ela antes, dá um tapinha nela antes de lavar roupa. E na hora que você terminou de lavar roupa, você vai ali, dá aquela passada de pano, né? Ah, e outra coisa, uma dica para os filhos, né, que tem condição e dos maridos que tem condição, dá um presentinho para a dona de casa que é esse aparelho de secaxão, esse negócio que roda. Pessoal, ajuda a dona de casa demais da conta, eu tô muito feliz de ter ele. Aí, pessoal, olha o resultado. Lavanderia limpa, roupa limpa e só alegria, pessoal. Só deixar Deus abençoe você, essa casa, sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de estar curtindo, compartilhando e inscrevendo no nosso canal. Vai, pessoal, até a próxima. Bye! Bye! Bye!